Ou seja, a nível de... Ah, um bocadinho. Vem cá! Bom dia, malta. Bem-vindos a mais um vídeo do CarlineTV. Meu nome é Hugo Marques e hoje... Hoje vamos aproveitar que temos o bloco fora e que temos, assim, bastante espaço livre no cofre do motor e tal. E em vez de fazermos já a troca do motor, vamos tratar de travagem, de direção e de suspensão, que é mais fácil para trabalharem os mecânicos ali na zona do motor, sem lá estar, efetivamente, o motor. Portanto, vamos deixar o motor para depois e hoje vamos atacar nesta área toda. Portanto, vamos tratar da parte de travagem, suspensão, direção... Vamos deixar tudo prontinho para ficar a falta de ação entrar o motor e dar a chau. Porque é mais fácil fazermos todas estas oposições, especialmente aqui na frente, sem o bloco cá estar montado, não é? Sim, principalmente ali na parte... Da direção, não é? Da direção, sim. O acesso é mais fácil. Obviamente, não tem lá o motor. Está tudo amplo, está tudo aberto. Trabalhamos mais à vontade. Sim, ali na parte dos movimentos da caixa, pós de direção, o próprio apoio da caixa, como está cá fora já, uma vez que a caixa teve que sair, também se sai já. E depois é tratar aqui dos braços de suspensão, suspensão, aqui na questão dos almocedores, tubos de travão. Passando pela parte de trás. Sim, vamos começar pela parte de trás, ou seja, vamos tratar do tipo traseiro, que dá ali como fuga, pelos bombitos, vai ser substituído, uma vez que aquilo, a fuga, aquilo é o ali de travão, depois acaba por se espalhar, acaba por se contaminar. E é bastante resíduo. Exatamente. E os calces, como aquilo é o seu constituinte principal, é o carodo, aquilo absorve também. Deixa os tubos de travão substituídos, e temos a traseira praticamente, feita. E amorcedores também traseiros? Sim, amorcedores também traseiros. São mais ou menos deste tamanhinho? São curtinhos. São curtos. E depois aqui à frente sim, já temos um pouquinho mais trabalho. Já temos amorcedores ao homem. Sim, um pouquinho mais trabalho. Isto tem que sair tudo junto. Sai o... A manga deixo sai com o amorcedor. Não é uma coisa muito prática, mas uma vez que é assim que está feito, temos de trabalhar nisso. Temos de trabalhar com isso. Exatamente. Leva também os tubos de travão aqui à frente. Os braços de suspensão complexos, nós chamamos de triângulos de suspensão, os pendurais da barra de salinizadora, ou tirantes da barra de salinizadora. Certo. Os folos da caixa de direção, vamos tratar ali da parte da caixa de direção, pois ela está completamente... Exposta já da... Exposta. Está à despida, entre aspas, ou seja, não tem qualquer guarnição. E depois ali os movimentos da caixa, que afim ao cabo são uns tirantes, que têm uns casquilhezitos. E esses casquilhos já estão muito frouxos, e então vai ser subjetivo para a caixa ficar mais parecida. Ok. E é isto, vais aqui no meu trabalho para hoje, não é? Sim. Ele já chegou. Está motivadíssimo para fazer hoje aqui mais um dia de chaço. Já temos material novo. Temos amorcedores gigantes. Gigantes. E temos tubos novos também. O Pedro agora vai ver onde é que pega nisto, que está aqui um bocado indeciso pela quantidade de coisas que estão para fazer aqui atrás. A gente vai já começar aqui pela suspensão, bomba. É assim, a corte mais rápido. Agora, vamos dar-lhe aqui um bocadinho de carta, só no amorcedor. Certo. A gente mete só a caixa só aqui. Aproveitamos já o espaço que temos aqui mesmo, e tratamos já da travagem aqui traseira. Muito bem. Já temos amorcedor novo, já temos tubo de travão novo. Agora, vamos mandar-nos ao tambor traseiro. Vamos mandar-nos ao tambor traseiro. Isto tem sempre aqui uns pontezinhos para se pôr a lubrificação. Muito bem. Então vamos limpar e lubrificar. Portanto, agora já aplicámos aqui esta massa, para depois isto não checará. Agora já aplicámos aqui esta massa, para depois isto não checará. quando travar. O Pedro já está a fazer o unboxing aqui do sistema novo de travagem. Tchau. 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 Já vi que já, já temos o braço de espalhão solto. Já se soltaste tudo. F Nataliel Pan. Quando estivemos a atirar o motor, vais começar por onde… nem sabes, não é? Vamos começar a atirar a bomba. Hoje, hoje estamos aqui no terminal de direcção e o tirante também, aqui estamos com o novo. Isto é tipo recarga, esta suspensão. Então temos de tirar a manga desta toda completa. Então vá, vamos a ele. Música Ora bem, portanto, vou explicar aqui muito rapidamente que a operação que a gente teve aqui a fazer. Estes amoresores são os amoresores de recarga. Tivemos a recarga-la aqui da Mangabeixo. Fizemos a substituição, pusemos assim bastante óleo que é para ele não fazer barulho. Depois em andamento, aqui a assentar dentro da Mangabeixo. E agora, vamos dar uma pequena limpeza aqui no prato do... Aqui já vemos no prato onde a mola assenta. O pedaço está só a dar uma limpeza ali na base da mola. E agora vamos montar tudo outra vez. Estou aqui no compartimento. Agora já está a cabriolet. Olha para esta categoria, cabriolet. E vamos agora tacar aqui nos braços de suspensão. E agora... Ele já está aqui a dar-lhe fortíssimo, neste. Que aperta ali aquilo dentro do habitáculo. A parte já está. Agora vamos para esta. Já está muito em linha. Portanto, vamos trocar os suspensos para que os colaborarem. Que até agora têm colaborado todos. Tem sido uma sorte. O Pedro está radiante. Com facilidade com que estes parafusos saem todos. Estamos aqui a trocar esta espécie de apoio de seletor. Tínhamos aqui imensas folgas na alavanca da caixa. O Rafael tinha-se queixado nisso também no... No... No check-up. E portanto, vamos ver aqui esta peça nova. E as tirantes também. Também vão ser novos. Portanto, finalmente vamos ficar sem a folga na caixa. A folga no seletor. Então, agora temos aqui a... A torre de suspensão posta. Agora é... Montar-te outra vez o puzzle todo. E apertar. Apertar, apertar, apertar. O trabalho por hoje está feito. Falta só... Montar aqui esta barra. Faltavam-nos os casquilhos. Mas é só chegar e montar. Falta-nos aqui, Pedro, esta barra. Estirante. 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 E falta depois montar também aqui o tubo do travão. Também veio um curtinho. Precisamos do maior, mas também é só por isso. E depois sangramos o sistema mais à frente. Noutro episódio. E depois falta fazer também este trabalho aqui de suspensão. Do outro lado. E fica feito. No próximo episódio, se calhar vamos tentar passar todo o material que temos no motor, no bloco antigo, para o bloco novo. Ver o que é que se aproveita e o que é que tem que ser novo. Ah pá, e sigam-nos até à próxima. Não é? Porque eu tenho aqui muito trabalho aqui para fazer. Exatamente. E esta gente toda também tem que descansar um bocadinho. Está bem? Então vá, malta. Um grande abraço e até para a semana.